Sou a Barbie gal, sim, você quer ser meu. Você não é a Barbie, querida. Tô sim, tô de rosa para a nossa entrevista de hoje. A Barbie é que sou eu, que sou loura, tá vendo? Assim, ó, platinada. E padrão, eu sou a Barbie padrão. Você é aquela Barbie estranha. Você é a Barbie estranha, gatinha. Gente, o que vocês acham? Quem é a Barbie estranha? Eu ou ela? A gata aqui é a Barbie estranha. Eu sou a padrão, olha essa cara de padrão. Super cara de padrão. Mas antes de tudo, boa noite, Brasil! Bom dia, Itália! Amiga mulher, seja bem-vinda ao Pod, é pop! Esse pod, assim, que é maravilhoso e é rosa, como eu. E aí, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente tá adorando que vocês estão interagindo aqui no nosso canal, que o nosso canal tá crescendo a cada dia. A gente traz cada um, né, babateiro aqui no nosso canal. Diz ele, né? Já vamos pedir... Lógico que traz, amor, para. E já vamos pedir pra você aí se inscrever no nosso canal. Gente, se inscreve no nosso canal, ative o sininho de notificação. Os comentários é sempre bem-vindos, tá? Para sugestões, os haters também, se não gostar, pode comentar que gera engajamento. E a gente responde, tá? Para de ficar procrastinado aí, só olhando, entendeu? E ajuda o canal também, ativa o sininho, se inscreve. Tá fazendo o quê, galera? Também tem a página de cortes, o Pod é Pop Cortes, o Deezer, Spotify, Kawaii, Tik Tok. Então é só botar o Pod é Pop. Tá em todas, querida. As bonecas vão ficar aparecendo. Elas estão tentando, tá em todas, tá aí, entendeu? Entrando que nem buraco, que nem rato de Nova York. Mas antes de tudo, produção, solta a vinheta! E agora, você vai vir... Da internet para você. O Pod é Pop! Ele é muito pop, amiga mulher. E mais pop ainda é a nossa entrevistada dessa noite, querida. Gente, popíssima. Mais que pop. Ela traz, assim, ó, muitos talentos, tá? Ela surge na internet falando sobre Barbies, tá? Mas ela vem, ó, lá do Rio Grande do Sul. Então ela vai contar toda essa história pra gente. Além disso, é uma gamer. E tá explodindo agora com a história da Barbie, que virou uma sensação... Virou cosplayer da Barbie. Cosplay da Barbie. É, porque belíssima ela é, entendeu? Ela sim é a Barbie original, entendeu? Eu sou a Barbie feia e estranha. E o conteúdo dela é tipo tudo bonequinha, coisa rosa. É muito legal. Tudo frufruzuzinho, sabe? Nas redes sociais, ela tem mais de um milhão de seguidores. Então, assim, ela não é conversa fiada. Quem nós trouxemos aqui, amor? A Barbie Jessie! Obrigada pelo convite, gente. Obrigado você por topar. Olha, é a primeira vez que eu vim num podcast assim... Babadeiro. Das gay, assim. No meio. Aí, do nada, a Jessie aí, pá! Pá, né, menina? E essa cor desse cabelo que você tá comentando? Gostou, é novo. Menina, que cor dessa semana. Você fez essa semana? É, transformação, né? Era necessário, depois do filme da Barbie, trazer um visual novo aí, né? Uma Barbie nova. A Barbie do filme, a trans, ela é ruiva, então. Verdade! Teve referência ali? Teve referência, sim. E também a cor te favorece, né? Que linda! Deu destacada, né? Deu, menina! Já viu aquele bum! Jessie, bum! É aquilo, né? E ela tem cara, assim, de europeia, porque ela veio lá do Rio Grande do Sul. E o povo do Sul, tudo é branquinho, vem de descendência alemã, assim, né? É verdade, mas eu sou uma mistura. É? Porque o meu pai é da descendência europeia, minha mãe já tem bugra, sabe? Tem afro, então tem essa mistura toda lá na minha família. Mas, gente, você é branca, 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 parece uma porcelana! Pois é! Fica muito vermelha no sol? Fico, mana, fico! Eu imagino aquela coisa, né? Assada! É aquela coisinha, né, meninas? Vermelhinha! E como foi pra você lá no Rio Grande do Sul? Eu sei que o Sul, eu também sou de lá, sou de Joinville, Santa Catarina, porque é próximo, né? Então eu tenho uma ideia de como é, imagina, no nosso tempo, eu nem posso entregar aqui muita coisa. Mas no nosso tempo, no Sul, assim, essa parte de ser gay era meio... É ainda, né? É um pouco difícil, assim. Lá não tem essa liberdade, essa evolução que tem em São Paulo, né? Sim, é verdade. Como foi? Então, mana, lá na época que eu transicionei, era mais difícil do que é hoje, porque não tinha muita referência. Apesar que aqui em São Paulo a gente já tinha muito tempo, transbabadeiríssimas que apareciam na televisão, lá no Rio Grande do Sul a gente tinha poucas referências mesmo. Então, primeiramente, eu vim a me assumir como gay. É, mas como é que foi você se assumir como gay no Rio Grande do Sul, nessa parte? Então, foi difícil, porque minha mãe é evangélica, né, gente? Ah, você cresceu na igreja. Cresci na igreja, acreditando que eu ia queimar, porque eu não, né? Eu tinha pensamentos que não condiziam com o que a igreja pregava lá pra mim. Então, todas essas questões passaram. Porém, quando a gente é, gente, não tem o que fazer. A gente é aquilo que a gente é. Já tá aqui, é isso. E desde pequenininha, desde os quatro anos, que eu falei pra minha mãe, Mãe, eu sou menina. E ela me repreendeu. Ai, ficou apavorada, né? Quatro anos. Como é que uma criança de quatro anos... É, eu já tava dando os ares ali, porque eu brincava com as minhas primas e tudo. E eu notava que eu era como as minhas primas. Eu não era como os meus primos. Então, eu me questionei, até, assim, questionei minha mãe de uma forma muito boba. Criança, né? Criança, dizendo que eu era menina. E ela, não, você é menino, você é menino. E aí, eu tive que guardar aquilo pra dentro, assim, desde muito cedo. Então, aí, eu tentava na igreja mudar o meu pensamento de todas as formas. Você participava de alguma coisa lá dentro da igreja? Tudo, 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 tudo que tinha. Grupo de jovens. Eu era muito integrada. Cantava na igreja. Cantava? Cantava na igreja. Cantava na igreja. Cantava? É, a gente tentava, né? Isso, tem que fazer acontecer. E aí, era esse bapho. E eu lembro uma coisa bem marcante da minha infância, que toda vez que eu ia dormir, eu pedia, olha, Deus, por favor, quando eu acordar, ou que eu vire um hétero, assim, topster, assim, que não pense mais em namorar meninos, que não tenha mais esses pensamentos, ou que você me transforme em uma mulher. E olha aí, não é que venho, meninas? Você tá vendo? Então, Deus escutou realmente tudo isso. E com quantos anos foi que você pensou na transição? Então, eu só vim pensar na transição, de verdade, ali pelos meus 19, porque... Ah, já mais madura, assim. Mais madura, bem mais madura. Porque com 15 eu me assumi gay pra minha família, pra minha mãe, porque eu tinha um namoradinho lá. Você tinha um namorado? Tinha um namorado com... Tinha um namorado. Tinha um namorado. Já era, barbarizava lá no Rio Grande do Sul. Aonde você conheceu esse boy, menina? Ah, então. Naquela época, existia o Orkut. Tá. A gente conhece. Eu sou o tempo do Mirky, amor. É, e aí tinha toda uma vibe emo da época. Sim. Você era emuxa? Eu era emuxinha. Sei, sei. E aí, assim, tinha os grupos. Eu comecei a conhecer umas meninas, assim, todas diferentes. E uma delas gostou de mim. Menina? Uma paquera. Só que eu não gostava dela. Era um menino gay, né? É. Se querendo ou não, assim, até então, na época. Bem afeminada até. Só que a menina incismou que gostou de mim. E aí, ai, eu não sei. Eu acho que meio que na época, não é que eu quis fazer uma boa ação, mas eu quis... Ai, deixa só hoje. Pra poder ver. É, só beija ela, vê, né? Ah, você provou, então, da fruta. Aí beijei a menina, saiu. Só que eu era apaixonada pelo amigo dela. Passada. É, pra poder usar como ponte. Então. Que esse amigo dela virou seu namorado? Virou meu namorado. Passada. Olha só. Visionária. A gata, entendeu? Ela não dá ponto sem nó. Ela falou assim, ó. Exatamente. Eu vou nela, entendeu? Mas pra pegar ele. Não foi tão assim. Foi porque, assim, a gente tava tudo ali num âmbito. Eu não conhecia elas. Elas vinham de outra cidade, de Bento Gonçalves, pra Porto Alegre, lá, pra conhecer. E aí, tinha um boy que era esse que eu gostava. Tava junto. Tava junto, eu de olho no boy. Só que o boy nada de me dar moral. E a menina deu. Aí eu, ai, gente, tá, vou beijar. Porque naquela época que eu tinha 15 anos, eu beijava mesmo. Tô sem fazer nada. Tem que experimentar, né? Tem que ver se eu gosto mesmo. Se eu não gosto, o que que é? Só que aí, eu fui apaixonando pelo menino. E a gente não chegou a namorar eu e essa menina. Foi duas vezes que a gente ficou. Parou quando ela falou pra mim, olha, ketchup. E eu, ih, menina, não. Não, acaba aqui. Como é que é? É até aqui. Safadinha ela, né? Ela queria o babado e você falou, não. Eu, eu? Chega. Eu te toquei, eu? E aí, acabou ali, né? Só que o menino acabou interessando em mim. E aí, me conta. Porque ele disse assim, ó. Ai, eu jurava que você era uma menina feia. Que eu já era muito mulher. Você tinha traços já bem femininos. Então ele via você tipo uma menina sapatão, uma menina feia. Isso, isso. Olha só. Passada. E aí, pegou o boy. E aí, peguei o boy. Aí, o boy queria morar em Porto Alegre. Ele acabou vindo pra minha casa. Você apaixonou por você desse jeito? Era uma truqueira. Pera. Então, vamos lá. Ah, era uma terceira. Do mesmo jeito que ela teve interesse, ele também teve, tá vendo? Ele também teve. Olha o universo trocando. Mas ele teve interesse, por quê? O que que ele fez? Ele queria morar em Porto Alegre. Então, como eu era apaixonada por ele, ele, ó. Vou ficar com essa gay aqui. Pra poder ter um lugar pra morar. Só que daí, alguém foi pra lá e ela ia procurar emprego, trabalho. Ela sumia, assim, ó. Sumia. E era alto chifre na minha cabeça. E alto chifre. E ele te dava alto chifre, então, Bi? Alto chifre. Conta pra mim. E aí, gata. Mas como você ficou sabendo desse chifre? Pera. Eu sempre fui atenta. Tá. Aí, eu fingi que tava dormindo. E ele mexendo no celular. Tá, tá. E eu, quando ele distrair, eu vou dar só um puxão, assim, ó. Só um chum. Me dá aqui. É, quando eu puxei, ele entrou em desespero. Aí, você pegou tudo. Aí, eu peguei. Só que eu era a corna mansa. Mentira. Porque eu perdoei o boy. Mentira, mulher. Foi o primeiro? Foi. A Vanessa era a tua amiga? Não. Porque se fosse... Porque tem a ver, né? Tem. Emocionadas. Total. É, totalmente com a história dela. E aí? E aí, deixei passar. Só que daí, minha mãe... Esse menino que não arranja trabalho, ele tinha 18, eu tinha 15. Ah, mas vocês moravam com a sua mãe? Sim, só que a minha mãe tinha uma... Tipo assim, minha mãe morava na frente. E lá atrás tinha, tipo, um quarto separado da casa. Uma ridícula, assim. E aí, eu morava lá. E como é que... Pera aí. E aí, como é que... Aí, morava lá e aí ele... A tua mãe mandou ele embora? E aí, minha mãe e esse menino aí, não faz nada, é um vagabundo. Bora pra rua. Aí, mandou ele pra rua. Eu comecei a chorar desesperada. Porque você gostava dele. E aí, ela... Mas qual é que é dessa aí? Ela não sabia que eu era gay. Ah, mas é isso que eu ia te perguntar. A tua mãe deixou morar com você, assim, do nada? Porque eu tiveram amigos. Passada, menina. Ai, muito bozinha, né? A mãe do sul. Aham. Você acha que ela não sabia? Eu acho que ela desconfiava. Só que ali, ela teve a certeza. Que você foi ter... Você só botou o pongo no... O pingo no ímã naquele momento. Isso. E aí, acabou que o menino foi pra fora. Foi a melhor coisa que aconteceu. Porque ele realmente não gostava de mim, né, gente? Ele queria aproveitar do momento. Que nas mensagens, eu peguei e falei... Ai, só tô aqui com essa pessoa. Mas assim que eu achar emprego, bum, pé na bunda. Olha, que ódio. É, eu sofri, gente. Imagino. Primeiro amor. Isso. Você se descobrindo gay como homem, né? Tipo, no sentido, tipo... Meu primeiro relacionamento homoafetivo. Você acha que aquela pessoa é o teu pilar da vida. A gente ia ficar tudo assim comigo. Todo mundo já passou por essa, gata. Não foi alguém que chorou. É verdade. Mas também já faz tantos anos, gente. Que hoje é a maior piada disso aí tudo, né? Se fosse hoje, ia dar um cacete no bairro. Superação, né? É, superação. Superação. Olha a história como cresceu, né? Porque daí, depois, só com 19, que eu vim me assumir uma mulher trans. Porque eu tinha... Então você viveu um mundo gay ali dos 15 aos 19. Isso, tanto que... Pode falar, pode falar. Tanto que depois que eu separei desse menino, eu vim a conhecer um outro menino. Que a gente acabou se juntando também. Eu era apaixonada. Não, você é emocionada. Peixes, né? É de peixe. Eu ia falar, é de peixe. Ela é emocionada. Não pode ver ninguém que tá crescendo sapatão. É o espírito do sapatão ali. E aí, conheci um menino também, pelo chat do Terra, na época. Você já era da internet nessa época? Não, não era não. De YouTube, não. Não, era só... Nem tinha YouTube nesse período. Ela tá falando de chat do Terra ainda, gente. É, GLS, lembra? É, GLS. Sala GLS. Aí tinha aquela puridade. Sala 1, sala 2. Na cidade pequena, a gente botava o nome da cidade também. Isso. E aí, conheci o banho no chat do Terra? Conheci. E aí? Aí, acabamos que deu certo. Só que o menino tinha 18 também. E eu tinha 15. Tá. E aí, começou um rolê com a minha família da... Ai, porque a minha mãe herdou o terreno e a casa do meu avô. Só que ela tinha outros irmãos. E aí, tava numa confusão, pra divisão, divisão. Herança familiar. Isso. Só que ele rolou. Aí, eu tenho que sair disso, gente. Tenho que sair disso. Aí, arranjei um boy. Fui embora com o boy também. Nos dois novinhos. E só que ele era gay. Graças a Deus, né? É, só que eu era uma mulher trans. Só que eu ainda não sabia. Aquela de ser... É, 15 anos você ainda não tinha essa ideia de ser uma mulher trans. Só era um menino gay. Um menino gay. Isso, só que, assim, eu vou falar pra vocês que dentro de mim eu sabia que não tinha... Tava algo errado. Tá, tá. Que, por exemplo, eu sempre que me via no futuro, me via, assim, uma enfermeira, uma médica. Eu não me via um homem, um médico. Tá. Eu imaginava coisas no feminino sem mesmo se tocar. Tá. E aí, namorando com ele, a gente casou, assim, de juntar, né? E aí, no meio dessa transição, a gente comprou uma casa pra morar juntos. Nossa, que empenhados, assim. Compramos uma casa. Lá em Porto Alegre? Lá em Porto Alegre. E a menina fizeram até um puxado, né? A gente comprou no papel, né? No plano, né? Na planta. E aí, assim, a gente morava de aluguel. A gente disse, vamos morar com a minha mãe um tempo até pra poder pagar mais. Juntar o aqué, né? Isso. E aí, a gente foi morar com a minha mãe. Ela me aceita hoje. Ela sempre me aceitou depois daquela fase lá. E aí, o que acontece foi que eu comecei a pesquisar sobre as coisas. E aí, eu vi um grupo de pessoas trans. E eu comecei a ler os relatos das pessoas trans. E é isso aí que eu sou. Começou a se identificar. Você viu aquilo, tipo assim, começou a ter referências e falou assim, meu, é isso que eu sinto. E como foi a coragem de você começar esse processo? Foi porque eu tava lendo um relato de uma menina trans. E aí, eu comecei a chorar. Sozinha, assim, lendo. E eu disse, não, isso é muito forte. Não tem como voltar mais atrás agora que eu tá esclarecido pra mim dessa forma. E aí, eu chamei ele pra conversar. Disse, olha, eu preciso te contar porque você tá comigo, né? Eu sou uma mulher trans. Eu não sou um menino. Acho que você deve ter percebido que eu sou diferente. E ele chorou, desesperou. Caramba. Como é? Como foi? Como você entende que foi pra ele? Porque assim, ele era um homem gay que gostava de um homem gay. Isso. Por mais que você estivesse muito feminino, né? Vamos dizer assim, mais afeminado. Mas você era um homem gay na mente dele. Como foi pra ele aceitar que dali por diante ele ia ser hétero? Sim. Então, ele, assim, entrava em desespero e me defendia. Me entrava em desespero. Ele ficava num misto. Porque ele era gay. Então, ele queria que eu fosse ainda um menino. Só que também ele percebia que era a minha verdade e queria me ajudar. E ele gostava muito de você. Gostava muito de mim. Então, ele resolveu me ajudar. Minha transição. Comecei a transicionar escondido da minha mãe. Só tomando os hormoninhos lá. Bonita. Deixei meu corpo desenvolver. Com ela vendo essa evolução. Sem saber exatamente o que que tá acontecendo. Cabelo crescer. Ah, o peitinho desenvolvendo. Eu era muito magrinha. Então, eu comecei a ganhar umas curvinhas. E aí, até que um dia eu esqueci um sutiã no banheiro. Você já usava sutiã? Usava, mas sem ela ver. Só que quando eu saía, assim. Ah, tá. Só que teve um dia que eu cheguei e tirei e acabei esquecendo lá. E ela chegou. E ela, olha, eu achei um sutiã aqui. É seu. E eu, não, não é meu, não. E aí, ela acabou dando pra uma prima. Ai, perdeu o sutiã. Que me alcançaram, amiga. Ai, menina. Pede de volta, ó. Traz o sutiã da boneca aqui. E ela não era casada, a sua mãe? A minha mãe, não. Ela não recebe. Ah, não era naquele período. Porque de repente, eu ia pensar que... Vai que o marido traiu, né? É. Imaginou a encrenca que você botar o... O marido da sua mãe, babado. E aí, ela achou e deu pra tua prima. Isso. Só que daí, eu percebi que eu teria que falar, né? Não dava mais pra enrolar. O peito já tava lá, tá. Saltando o peitão. E aí, eu chamei pra ela pra contar. Ai, você sabe que é pessoa trans? E ela, ai, não sei. O que que é isso? Eu disse, ai, Roberta Close, que você via na TV? Ela é uma mulher trans. Ela nasceu biologicamente um menino. E ela, ai... Eu só quero ver você vestida de mulher quando eu estiver morta. Eu não quero ver isso acontecer aqui. A mãe falou. Ela falou. Mas ela sempre me amou muito. Ela tinha medo de como que a sociedade lá ia me receber. É, não tinha muitas referências de entendimento. Isso. Como que passa uma pessoa dessa? O que que ela vai passar pela frente? Os pais têm medo pela gente. Quero nos defender. E ela sempre foi muito carinhosa comigo. Então, aí foi mais assim. Só que daí, eu vou dizer... Não, agora eu decidi. Decidi com o meu ex. Eu decidi com a minha família. Não, eu sou isso. Você vai ter que entender. Eu já não estava mais morando com ela. A casa já tinha saído. Já tinha saído, né? E a gente saiu. Demorou um aninho pra sair. E aí, teve uma primeira festa de aniversário. Que era da minha sobrinha. E foi a primeira vez que eu botei um vestido. E aí? E aí, eu não avisei pra ninguém que eu ia de vestido. Eu botei um vestido belíssimo, um cabelão. Na festa. Na festa. Toda a família. Já com uma imagem feminina. Feliz com o dia a dia de você estar se identificando ali. Que legal. E aí, eu fui pra festa. Minha mãe chocada, né? Chegou na festa de vestido. De vestido. E as pessoas... Ai, você botou silicone no bumbum? Porque o vestido dá uma realçada naqueles que a gente já tem, né? Nas curvinhas. É, dá uma realçada. E aí, eu achei que minha mãe tinha lhe dado bem. Só que quando eu voltei pra casa, minha irmã mandou uma mensagem. Olha, a mãe não quer mais te ver aqui assim. Ela ficou muito mal, ela não quer mais... Ela aguentou ali, mas ela não quer. Só que eu disse pra ela, não. Então, sabe o que eu vou fazer? Se você não aceitar, eu vou parar de ir na sua casa. Não dá. E aí, ela disse, ai, mas eu te amo, mas eu não te quero pelo menos de vestido. E toda vez que eu ia na casa dela, eu ia de vestido. Toda vez pra ela se acostumar, sabe? Pra ela entender que aquilo era... Que era você. Isso. E hoje minha mãe, assim, é maravilhosa. Ela é super ativista. Sério? Ela corrige os outros. Olha, isso é amor de mãe, né, querida? Ela corrige. Ela te entendeu, entendeu quem você é e ajuda isso nessa causa. E ela é orgulhosíssima. Ela mostra minhas fotos quando eu vou nos programas. Ela chama a vizinhança toda. É isso. Faz meet and greet. Quando eu vou na casa dela, aparece um monte de gente. Faz meet and greet. Faz meet and greet. Faz meet and greet. Tá vendo? É isso. É o orgulho da mamãe. E quando você entra pra internet, como é que foi isso? Foi nesse meio tempo? Então, aí, o que aconteceu? Ainda com esse boy aí que eu era casada, ele acabou aceitando e entendendo. Muito legal ele, né? E aí apareceu uma proposta pra ele, pra ele se mudar pra Portugal. Um trabalho em Portugal. Porque ele era programador, ele ainda é. E aí, uma proposta. E eu não queria, porque eu era muito apegada na minha família. Só que ele acabou me convencendo, porque eu tinha medo de me opor e estragar uma oportunidade que ia mudar a vida dele. E ele também tinha sido uma pessoa tão legal com você, de ter apoiado você e tudo mais que sabe. Era um parceiro muito bom, né? Tipo assim, então você era feliz ao lado dele, de certa forma. E aí, a amizade, a nossa amizade sempre foi, assim, top. É claro que algumas coisas mudaram depois da transição. Tanto com, assim, interesse sexual mudou. Porque ele não era, assim, tão acostumado com uma menina, né? E aí, a gente se mudou pra Portugal. E lá, eu me vi muito sozinha. Tá. Porque eu já não tinha minha família, eu não tinha meus amigos. Trabalhava lá? Não trabalhava lá. Ele trabalhava, eu ficava só em casa. Aí eu, ah, eu vou criar um canal pra, assim, mostrar as coisas que eu gosto. Porque eu colecionava dolls, Barbos, ainda colecionam. E aí, quando eu ia comprar alguma coisa, eu ia e queria olhar um vídeo pra ver como que aquela coisa era. Se era bacana mesmo pra comprar. E não tinha a maior parte das coisas que eu queria ver. Aí eu, ah, eu vou começar a lançar uns vídeos comprando e mostrando. Pro pessoal que coleciona poder ter uma marca. Uma noção, o que que tem que buscar, essa é marca, não sei o que, o que que essa boneca traz. E aí, eu fiquei um ano produzindo conteúdo, assim, no amor mesmo. Nenhum vídeo tinha viralizado. Na verdade, o primeiro vídeo que deu uma viralizada, assim, que saiu 10k, que era uma viralizada pra época. Oh, bastante. Que era 400 views, 500, aí do nada, 10k. Foi da minha coleção de Barbies afro, que eu tenho, adoro, de paixão. Você tem? Eu tenho, mas tenho algumas Barbies e Kenz. Ah, eu sou apaixonada. Você tem um monte, eu vi. Tenho mais de 500, mano. Mas essa paixão por boneca, era uma, por conta da infância, de não poder ter tido uma boneca? Total. Foi, foi tipo assim, aquela coisa. Eu também tenho uma coisa de recompensa. Sabe aquela balafine? Aham. Eu sou apaixonada por aquela porcaria, porque quando eu era criança, minha mãe não me dava direito. Hoje eu não posso ver o meu compro. Aí, ó, o médico falando de balafine. Tem até um episódio lá, na minha infância, que as minhas amigas, as minhas amigas me apoiavam na infância, me davam Barbie escondida na minha mãe, assim, as delas, que elas não queriam mais. E aí eu tinha algumas, tinha umas quatro. E aí, uma vez eu fui pra escola e esqueci de esconder direito. A Barbie. É, aí minha mãe me via brincando, ela não tirava, só que se ela visse, se ela pegasse sem eu estar, ela dava... Dava o fim daquela barba, a Barbie sumiu. Isso. E eu tava sumindo na lomba da minha casa lá. E aí tinha uma menina que eu não gostava, eu detestava. Tipo, uma inimiguinha da infância. Tava com a sua Barbie. Em todas as minhas Barbies. Olha que a sua mãe me deu! Nossa! E aí? A mãe vingativa. Foi um trauma, mana, que eu acho que daí venho pra... Pra fazer adulta. Afrontar. Vou ter todas. Vou colecionar, você é a maior do Brasil. Mais de 500. Mais de 500. Dessas todas 500, tem algumas mais raras? Tem. Por exemplo, ela tem um número ali, tipo, ah, só fez 100, só fez 2 mil. São bonecas colecionáveis. Elas saem daquele nível de bonequinha que se encontra pra... Você garimpa isso? Garimpo também. Infelizmente, eu não deveria garimpar tanto, porque eu já comprei tanto, gente. Porque eu não tenho mais onde pôr. Mas assim, eu tô sempre olhando os grupos, pesquisando nos lugares. Porque às vezes os melhores achados não é naquele lugar de costume, sabe? Sim. É tipo um óleo X da vida. Alguém perdido, né? Uma coisa assim, sabe? X. Isso. E aí, tem uma boneca que eu comprei lá em Portugal, que é a Barbie Moschino. Deu um estilista. Ah, eu acho que eu cheguei a ver essa Barbie. Ela é caríssima, né? Ela é negra, né? É. E tem um boa preto, assim. Um cabelão, é toda preta. Afo. Nossa, que barro. E aí, tinha uma versão loira e uma versão afro. Eu comprei as duas. Só que a versão afro tinha muito menos numeragem. Então, na época, eu comprei, por exemplo, por 200 euros. Não, foi um pouquinho mais. 250 euros. Caríssima. Hoje, ela vale 10 mil reais, gente. Tá vendo? Podemos trocar a Barbie por uma moto. É isso aí, cara. Então, é um investimento também pra você, né? Total, total. Mas você nunca vai se desfazer. Ai, é difícil. É aquele investimento hobby, né? É difícil. Quem sabe quando eu tiver velhinha. Não, vai morrer com a Barbie na mão, assim, ó. É mais fácil. E quando foi a ideia de você começar a se transformar na Barbie? Então, na verdade, eu nunca tive esse sonho de me transformar a Barbie. Com essa questão da criação de conteúdo, que eu comecei lá, criando vídeos, mostrando pessoal, demorou muito pro meu canal monetizar. Demorou um ano de ir postando vídeo só por amor. Sério? Pra poder monetizar? Pra poder monetizar. Porque eu não tinha nada muito viralizante ali. Era só eu mostrando as minhas dolls, com carinho e tudo. Mas era muito simples. E aí, até que uma pessoa fez um vídeo me criando num jogo. Tipo, um jogo de segunda vida. E aí, todo mundo veio no meu canal. Ai, eu vim pelo fulano. Eu vim pelo fulano. Muita gente. De um canal maior. De um canal maior. E o gente, mas quem é que é esse tal fulano que eu não sei quem é? Fui pesquisar. Era o menino que me criou dentro de um jogo. Criou três looks meus do canal no jogo. E bombou o vídeo dele, assim. O pessoal gostava muito do jogo e tudo. E eu pensei, por que eu não devo? Eu devo entrar nesse jogo aí também. Já que esse jogo é tão babateiro. Babateiro. E também é uma coisa meio boneca, né? Porque podia trocar de roupas. Achou interessante ali. Aí você entrou no jogo. Aí eu criei um perfil e criei um personagem. Eu só usava... No início eu usava Jéssica. Aí depois eu passei pra Jéssica, pra ser mais curto. E aí, criando o nick do jogo, eu botei Jéssica. Ai, mas Jéssica o quê? Porque Jéssica tinha várias, né? Ai, Jéssica Sparkle. E aí criei o nome. Pá. E entrei. O vídeo viralizou, gente. Furou a bolha. Olha esse cara. Do nada, 100 mil views. 200 mil views. E o vídeo tá, 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 tá. E o meu canal ganhando inscritos. E aí, gente, foi aí um... E como que foi pra você? O boom da internet pra você. Como é que foi receber esse boom? Você esperava? Não esperava mesmo. Porque você tava há um ano já tentando. Isso. E do nada, boom. Até porque no início eu fazia muito por vontade, assim, de só fazer uma coisa diferente. Por amor, né? E distração também. Isso. Você tava ali em Portugal, sozinha, sem... Total. Não tava trabalhando. Vamos encontrar alguma coisa pra fazer da vida, né? Exatamente. E aí, quando viralizou, eu fiquei, tipo, nossa, eu não sabia o que fazer. Porque em três meses eu bati 100 mil inscritos. Nossa! Então viralizou mesmo. Viralizou real. E tudo que vídeo que eu fazia do jogo, ele pegava, assim, muita visualização. E o pessoal me adotou. Porque nesse jogo, o pessoal gravava sem mostrar o rosto. E eu gravava com o meu rosto. Belíssimo, assim, né? Entregando. Cabelos coloridos. É isso, entendeu? Eu fiquei famosa pelos cabelos coloridos. E aí, é só essa história. Mas esse jogo, você dava voz pros personagens? É isso? É. Eu criei... É tipo, o nome do jogo é A Viking Life, ainda existe. Tá. Só que, assim, era coisa bobinha. Criar uma second life lá. Arranjar namorado. Comprar na loja. Criar confusão. Tipo, o que é o GTA. Tá. Só que o menos agressivo, né? Isso, porque o Avaquim é de celular. É mobile. Então, era pro pessoal que tinha menos grana. Então, era um monte de gente que tava ali, te assistindo. Um monte de gente. Dá pra você conversar com o pessoal. É um babado todo. Ainda existe? Ainda existe. Mas você já não faz mais esse conteúdo? Já não faço mais. O jogo deu uma caída, aí eu saí do jogo. Mas já pegou aquele teu público ali e as pessoas que começaram a gostar de te escutar. E hoje em dia, eu escuto assim. Ai, nossa, Jessie, você fez a minha infância. Gente, foi há dois anos atrás. Como assim, infância? Eu, hein? Gata. Acorda, boneca. Sempre vai ter alguém mais novo que a gente. É isso, entendeu? A gente tá ficando velha mesmo. Vamos aceitar. A gente também tá. A gente tá babado. Dói um pouquinho, né? É, gente. Mas é isso, né, gata? Dói, dói um pouquinho. A gente tá ficando com a cura, mas é isso que rola. E você já passou algum perrengue, assim, desses jogos? Era ao vivo que você fazia live? Eu não fazia ao vivo. Só depois que entrou um job babadeiro, aí eles contrataram pra fazer ao vivo. E aí? E aí, gente, eu descobri que eu era muito nervosa pra ao vivo. Tá. Que eu ficava toda bugada. Eu não sei, eu acho que eu tinha medo, sei lá, de fazer alguma cagada e as pessoas ali verem na hora e não ter como corrigir. Tá babado, né? É, mas nunca aconteceu em live. O que aconteceu já em gravando, é de luz cair na minha cabeça, eu deixava na gravação pro pessoal ver e rir também. Isso acontecia direto. Você fazia um ao vivo, mas não ao vivo, né? Isso. Porque eu sempre fui explorar até as tragédias que aconteciam comigo, né? Que é... O pessoal gosta de ver a realidade do negócio. Fica uma coisa perfeita, né? Isso. Sim, sim. E aí, o que aconteceu, gente? Como eu fazia vídeo de dói e de game, o pessoal... Ela é trans? Não é trans? Ah! Até então, a Jessi, pra público, não sabia. Não, não tinha nunca aberto essa questão de sexualidade ou gênero, nada. E nesse período, você já tava como na transição, assim? Já tinha... Totalmente. Totalmente. Ah, já tinha... Já tava totalmente. Ah! Então era uma menina, 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 menina. Só que antes eu tinha a voz um pouco mais grossa que agora. Tá. E aí, isso que chamava muita atenção das crianças. Porque eu tinha uma voz muito entonada. E aí, muitas vezes, os pais proibiam as crianças de me assistir. Tipo, falando que... Por conta da voz. É. Por pensar que era uma trans. Homofobia, tudo isso. Você levou o hater por conta disso? Muito hate. Foi aquela coisa do sucesso e o hate junto. Então, ela tava ali, né? O páreo, né? Tipo, ao mesmo tempo, tem gente que gosta de mim, tem gente que tá aqui só pra me agredir. E na época, eu não sabia lidar tão bem. Como é que você lidou? É isso que é... Ai, mana, eu passava, às vezes, as noites sem dormir. Sério? Porque era coisa muito pesada. E quando você é trans, você tem uma disforia grande com você. Então, tudo que te apontam ali, você leva pro coração, sabe? Pode ser um monte de elogio. Mas aquela criticazinha ali dói. E aí, eu tive que aprender a lidar com essas críticas. Que elas não iam embora só porque eu queria que elas fossem embora. E eu tava gostando. Tava dando dinheiro. O pessoal... Ai, nasceu um monte de clube do nada. Brotou debaixo da terra. E eu disse, olha, eu tô fazendo a diferença. Tô fazendo a diferença. Então, eu vou continuar sempre trazendo coisas novas. E aí, chegou o momento que eu tive que abrir essa questão aí, né? Caramba. Aí, a primeira vez que eu falei... Ah, então, tipo assim, você levou o público. Sabia que você era trans. Alguns falavam ali. Mas, até então, você nunca assumiu em público. Sou trans. Isso. Não. E aí, eu cometi um erro. O que você fez? Cometi um erro. Porque eu fui falar, mas eu não queria falar. Porque eu tinha um público muito infantil. Eu tinha medo de perder. É. Isso é verdade. Aí, eu fiz um vídeo explicando por que a minha voz era grossa. E falando... Mas eu enrolei os... Eu, tipo... Ai, hormonalmente. Eu tive mais hormônios masculinos. Não quis falar. Eu sou trans. E aí, o que magoou muitas pessoas na época... Foi que eu tinha também meninos gays. Pessoas trans que me assistiam. Você era um exemplo ali, né? E aí, falaram... Nossa, você tá escondendo. Você tem vergonha de que você é? Você tem vergonha de... É que eles não entendiam a tua mente também empresária. Isso. Que, às vezes, tipo assim... Eu tenho coisas que eu não posso falar porque eu atinjo um público que... Não pode saber, né? Sim, exatamente. Naquele momento. Então, tipo assim... Então, realmente, você... E falou, tipo... Entre linhas, as pessoas querem... Mas como é que foi você receber essa notícia da galera da nossa comunidade? Teve muita gente que falou? Teve bastante na época. Teve bastante. E aí, o que você fez? Aí, eu pensei, nossa, eu tenho que pensar no que que eu vou... Se eu vou dizer de verdade, eu não vou. Aí, eu comecei a pensar, pensar e disse, não. Eu tenho que contar, né, gente? Não tem como esconder mais. Já era época de pessoas grandes estarem na internet trans, que também estavam dando nome. Eu disse, ah, eu vou contar. Contei. Muita gente disse, olha, você não contou nenhuma novidade, né? Que já sabiam. Mas muita gente ficou surpresa e mudou até muito o pensamento. Perdeu os seguidores? Perdi um pouco. Pouco? Pouco. Então, as pessoas gostavam mesmo de você. Gostavam. Que legal. Até porque eu errei. Porque virou quase uma mentira. Porque eu não falei, eu sou trans. Eu enrolei com a questão do hormonal. Só que daí, as pessoas leram isso muito como ela enganou a gente. E aí, eu tentei depois retomar, explicar a minha situação, né? O porquê que você tinha feito aquilo, porquê que você falou daquela forma. Que eram muitas crianças e tudo. E o pessoal vinha entendendo depois, né? Sim. E aí, eu comecei a abordar as situações de gênero também no canal. Trazer quadros, como que era na escola, como que era na minha infância. Trazer um pouco da sua vida, da sua vivência. E aí, você pegou já desse gancho que acabou dando ali pra, tipo, não, agora vou ensinar mesmo. Não vou ensinar mesmo. Isso. E aí, comecei a contar. Contar mais da minha vida. Contar os preconceitos, tudo. E foi bacana. Porque isso abriu outro leque pra minha vida muito grande. E você tem bastante público trans no seu... Nossa, mana. Tem bastante gente que... Porque você, querendo ou não, é uma inspiração. Se eu vejo uma trans vindo, assim, andando na rua, eu disse, ó, vai me parar. Babado para todas elas. Que bacana. Porque, apesar de ter algumas pessoas que fazem conteúdo, assim, de pessoas trans e sobre estudo, não tem tanto quanto deveria. Na televisão, nas mídias, não tem tanto. Então, acaba que é meio nichadão, assim, que todas elas te conhecem. Você começa a produzir conteúdo trans, assim. Que legal. E é porque, se imaginando, nós viemos de um período que não tínhamos nem essa pra te fazer o conteúdo. E agora estão vocês aí, que são poucas, mas que já estão podendo fazer isso e podendo trazer essa informação. Ajudar a galera também. Parabéns. Obrigada, gente. Porque eu sei que é difícil você, porque você não quer, você não, acho que, eu imagino assim, você não quer ficar expondo também a sua vida. Mas, ao mesmo tempo, é importante expor. Porque tem pessoas que queriam saber o que eu faço, pra onde eu vou e como eu atuo nesse momento. E você já recebeu bastante mensagens dessa galera, tipo, te agradecendo? Muita, 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 muita. Até crianças que me assistiam e que diziam, olha, quando eu te vi, eu percebi o que eu era. Olha só, que legal. Que eu tinha essa questão. E quando você falou, eu disse, eu sou isso aí também. E aí, isso foi mágico, assim. Porque muitas mães assistiram com os filhos e entenderam o que era. E que não era uma coisa do outro mundo. Porque quando eu transcionei com 19, eu demorei por quê até o 19? Porque eu via muita coisa negativa em relação às pessoas trans. E eu tinha medo de me tornar algo negativo. Porque eu achava que ser trans só era aquela coisa que aparecia naqueles programas mais tradicionais de humilhação. Que humilhavam as mulheres trans do programa, chacota. E eu não me sentia aquilo. Eu me sentia uma mulher normal, só que tinha nascido num corpo biologicamente masculino, sabe? Sim, sim. Então, eu acho que essa nova geração aqui que tá vindo, tá sendo um ótimo exemplo pessoal. Entender que pessoas trans podem trabalhar em todas as áreas. Podem fazer o que elas quiserem e seguir os sonhos delas, né? Que não é mais. Mas vocês estão aqui pra abrir essas portas e ensinar também todas elas a isso. E isso tudo foi lá em Portugal? Tudo isso lá em Portugal. E como que é lá em Portugal ser trans? É difícil como aqui ou é mais tranquilo? Então, lá em Portugal o pessoal fingia ou não entendia muito bem o que era trans. Porque quando eu fiquei solteira, que eu separei desse menino. E aí, em Portugal você deixou o boy? Um beijo e tchau. Foi isso? Foi ele que terminou comigo, gente. Mentira. Foi. Porque, assim, a gente teve nove anos juntos. Muito tempo. É uma vida. Então, chegou no momento que a gente percebeu que a gente era mais amigo do que realmente namorados. Um casal, sim. E aí, dois anos de Portugal, ele desistiu. Aí disse, ah, eu tô sentindo saudade da minha família, quero voltar. E eu não queria voltar. Você já trabalhava lá? Trabalhava com o YouTube. Já tava rendendo. Ah, já rendia pra você viver de boas? Olha lá. Viralizou a boneca. Você tá achando o quê, meu bem? A Barbie tá... A Barbie o quê? Vai achando. E aí, ele acabou querendo voltar. Eu fiquei, pela surpresa dele, eu fiquei. Porque ele queria ser amigo e morar junto. E eu disse, ah, não dá. Não, eu sou uma mulher pra ter amigo e morar junto. Não, eu quero meu marido aqui do meu lado. É, aí eu fiquei lá e aí comecei a me relacionar. E aí, eu fui uma descoberta. Porque eu nunca tinha me relacionado com mulher ainda. Ah, entrar como mulher no mercado, né? Tipo, se competir com as outras, né? Exatamente. E como é que foi? Ah, foi assim, engraçado. Porque os boys, eu tinha que explicar pra eles do A a B o que era uma pessoa trans. Então, uma pessoa trans, nasce assim, aí faz isso, isso, isso. É, ele não tem esse conhecimento lá? Ah, era bem fraco. Olha só, eu não imaginava que na Europa era mais... Não, em Portugal, não. Portugal é pequenininho, né? Tá, aham. E aí, não tinha influenciadoras trans em Portugal. Nenhuma. Nenhuma, gente. E na televisão, assim, o que tinha era muito também deturpado. Que nem aqui no Brasil, quando tinha os programas antigos. Sim. Então, eu tinha que ensinar os boys. Comecei a não ter paciência mais com isso. Só que aí, eu saía, os boys ficavam curiosos e tal. Só que eu também nunca me deixei entrar na curiosidade. Se eu percebi aquele... O boy só tava comigo por curiosidade, olha... Tá, tá, vai. Mas você, tipo, na hora do encontro, você assume ser trans? Eu assumi... Assim, a minha tática era a seguinte. Não contava no Tinder que eu era trans. Tá. Começava a papear com o boy, conversar com o boy. E aí, quando o boy me achava legalzona, assim... Ele tava super... Ai, bateu personalidade. Conquistei. Tudo, é. Aí eu disse, olha, tem uma coisa que eu não conto logo no início. Porque também, você fica se desgastando, né? Contando um por um desde o início, aí aquela coisa. Eu prefiro só que se valha a pena mesmo. Contar depois quando o boy dá um match ali, legal. É, antes de sair pessoalmente. E aí, ver se o boy curte ou não. E, olha, nunca aconteceu de um boy não curtir. Depois de eu ter percebido essa coisa de bater... Essa conexão primeiro. Até aí, uma dica, gente. Olha aí. Ó, pega a dica da gata, da boneca. Conversa com o boy, depois, né? Pra não ficar... Aham. Porque se vale a pena, se bateu aquela ideia, santo, tudo. Acho que só tem sucesso aí, sabe? Se não virar um boy pra namoro, vai virar um amigo legal. Sim. Uma vibe legal. Porque eu acho que daí o preconceito, ele quebrou a barreira, né? Ele te conheceu. Ele sabe agora quem é a pessoa. Então aí, eu acho que o preconceito diminui. Porque às vezes o preconceito, a gente... Ai, não quero nem conhecer. Eu vou dar nem da remete. Porque tem aquela coisa... Ai, como será que é? Será que é isso? Será que é aquilo? E sem esses preconceitos, acho que vai mais rápido, sabe? Sim, sim. E aí, pegou vários boys em Portugal. Vários portugueses. Então, eu já peguei alguns, não muitos. E aí, como que é os boys de Portugal? Assim, eles são muito padronizados lá, né? São? São muito padronizados. Boy padrão. Aí, me apaixonei por um boy lá. E aí? Um português de Portugal. Um português de Portugal. Era cheiroso? Era. Era. E aí, ele me enrolava muito. Porque, assim, ele me assumiu pra família dele e tudo. Só que, assim, assim que ele percebeu o preconceito da sociedade... Assim que... Porque, quando ele me conheceu, ele... Ela é bonita. Bate e conversa comigo. É incrível. Ele achou que o povo todo era igual. Que ia acreditar igual na imagem que ele vivia. E aí? Ele é um boy hétero. Ele não tem ideia de como que é o preconceito de verdade. Sim, sim. Só quem vive. É, só quem vive. Então, quando eu conheci a família dele, que a mãe dele me tratou com um pouco de preconceito... A mãe reconheceu? Me conheceu, sim. Não, a mãe conheceu que você era uma mulher... Assim, porque ele contou. Ah! Já fez errado. E aí, por exemplo... Logo no começo, poderia fazer a tua tática. Conhecer você e depois contar. Exatamente. E aí, eu usei o banheiro lá. Quando eu saí do banheiro, a mulher limpou o banheiro inteiro. Ai, não. Lavou de água sanitária o banheiro inteiro. Quando você tava lá? Aham, eu saí do banheiro. Ela foi lá lavar o banheiro com água sanitária. Inteiro. Que horror! E os amigos dele, quando não sabiam qual era trans, me tratavam super bem. Aí, quando descobriam, tinha umas que tinham preconceito, já falavam coisas pesadas, que nem vale a pena citar aqui. Tipo assim, pesada mesmo. E aí, ele começou a perceber essa coisa, né? Que existia. Que mesmo sendo feminina e tudo, ainda quando as pessoas sabiam, elas se tratavam, às vezes, não tão bem. E a mãe dele fazia... Ligava pra ele quando ele tava na minha casa. Ai, porque brasileira é tudo... É brasileira. Me queimava horrores. E acabou que o boy não levou fé. Ele sumia, sofria, sofria, sofria. É assim, foi a pessoa que mais me fez sofrer na vida até hoje. Ah, é? É. Ganhou do primeiro. Ganhou, porque eu acho que foi... Sabe? E aí, quando eu tava na fossa, eu vim conhecer o meu namorado. Tá. Que ele também tava na fossa. Lá em Portugal? Lá em Portugal. O namorado atual? É, português. Olha, o português de Portugal, então... Então a gente não pode falar mal do português do quê? Não, pode não. Hoje não. Já tava falando do... É piada de português. Já tava falando do cheiro, Henrique. Tá doida? Tô brincando. Aí porque a gente fala... Não, mas não é uma coisa que todo mundo fala. Não, Henrique parou, hein? Vamos perguntar. O meu primeiro, ele era meio fedorento. Tá vendo? Porque falam da... É porque da educação de gênero deles. Ele era chulezento. 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 Era babado? Era babado. Tinha que limpar a casa, assim. Aí sim que tinha que limpar a casa. Aí põe o cloro, gata. Aí bota o cloro. É, mas o atual, ele é muito cheiroso, gente. Cheiroso. Tem uma morrigida ali, entendeu? Tá. E aí, pra mim, sempre foi bacana. Essa situação com os namorados. Porque eu acho que eu sempre lidei de boa. Não fiz um bicho de quatro cabeças, assim. Eu sofri com esse, porque tinha que ser. Tinha que passar, né? Tinha que passar, né? Em algum momento, né? Tava muito fácil pra gata. Tava fazendo sucesso no YouTube. Tava em Portugal, na Europa. Viver o drama. Sucesso no jogo, tristeza no amor. É isso. Tanto que eu compartilhei na internet um pouco. Só que ele era tipo um personagem dentro do Ava King Life. Eu não queria mostrar logo ele. Ah! Você colocou ele de personagem. Eu acrescentei ele pra ter um namorado no jogo. Tá. Dá pra viver naquilo. Vamos lá. Só que quando a gente terminou, eu acabei ficando muito mal. Aí eu acabei levando isso pra internet. Diz que... Ah, eu contei que ele era realmente o namorado da vida real. Blá, blá, blá. Chorando horrores. Horrores. Tem vídeo desse? Vídeo. Ai, gente. Toda história ela reportou. Eu sou muito assim de fazer série da vida. Tá certíssima. E aí, pra mim, sempre foi tranquila essa questão. E esse namorado novo? Onde você conheceu? No Tinder. Também. No Tinder, é. E fez a mesma tática. A mesma tática. Ah, gente, ó. Só que aí, o seguinte. Eu não achei ele bonito quando a gente começou a conversar pelo WhatsApp. Como assim, gata? É maravilhoso. Tem algum problema de visão? Belíssimo, boy. Será que a leite tava embaçada? Gente, boy, tá aqui é. Doida. Vamos lá. Você é bela, ele também é belo. Então, aí... Você não gosta do perfil, de repente? Tipo assim... Ah, ele mandou uma foto que ele tava no trabalho cansado, suado. Aí eu disse, ah, esse boy não é bafo. Ah, tá cansado, suado não é pra mim, entendeu? Porque eu acho que não favoreceu a foto. Tá. E aí, eu tava apaixonada pelo boy que me maltratou. Tá. Sempre, que delícia. Quando maltrata, dura anos aquela conversação ali. Sei, sei. E aí, eu disse pra ele, olha, não quero me explicar muito. Eu queria dar um pé na bunda, né? Antes que ele queria encontrar comigo e eu não queria encontrar com ele. Ah, não quero explicar muito que sou uma pessoa trans, não quero ficar dando explicação. E pão. Já logo falou. Tá, eu ia dar um fora nele com essa desculpa. Isso. E aproveitar o que você sempre fez de ao contrário pra fazer de primeira. Primeira, senhora. Primeira, senhora. Bum. É isso aí, pessoal. Vamos pra ver o que vai acontecer. E aí? Ai, não tem problema nenhum. A gente só, vamos sair pra tomar alguma coisa. Chulepe na sua cara. É. Aí eu fiquei tipo, eita, mulher, agora ferrou. Só que eu tava muito na fossa. Aí eu disse pra ele, olha, eu tô meio na fossa. Não tô muito, assim, pra relacionamento. E ele disse, ah, não. Vamos nos encontrar só pra conversar. Só pra conversar, os dois desabafar. Aí acabou que ele, olha, eu não recomendo, mas o primeiro encontro foi lá em casa. E aí? Ele levou bebidinhas. Olha! Olha o romântico. Beijinhas. Acabou que a gente desabafou a noite toda, escutando música, mostrando música que ele gostava. Mostrando as músicas, sabe? E aí, gata, rolou. Rolou? Rolou. O que tinha que acontecer, acontecer, foi babado. Foi babado. Só que daí acabou a noite, eu me arrependi. Eu disse, ih, gente, eu tô misturando as coisas. Porque o menino, ele já tava me mandando mensagem no dia seguinte. Eu adorei. E eu, ih, esse menino vai colar. Esse menino vai colar. A gente tinha acabado de terminar. Não queria, acabei de sair de uma. Não vou me enfiar em outro buraco desse. E aí ele queria já ter outro encontro. E eu tive, olha... Amou a musa. Amou a musa. Deixei, dei um gelo nele. Aí passou um tempo. Acabou que ele me convidou de novo pra sair. Acabou que a gente saiu. Aí o que aconteceu? No primeiro encontro rolou tudo. Tudo. Você aproveitou. Falou assim, eu vou tirar aqui a barriga da miséria. Estava sofrendo com isso aqui. Vamos. Aí no segundo encontro rolou só beijo. Ele não sou uma mulher fácil. Mas ele foi só pro beijo ou ele foi pra rolar tudo? Ele tava pra rolar tudo. Olha lá, ó. Tá vendo? Aí ela já mostrou que não é assim. Aí quando eu vi as sensações ali. Ô, esse negócio tá meio... Ih, homem, não vai ser isso aí, não. Hoje não. Hoje não. Hoje não. E aí ele ficou meio, ah, tá bom, né? Tudo bem. Eu não tava pensando nisso, mas tava, tá? Tava pensando. E aí passou mais um tempo. Dei mais um gelo nele. Eu sempre fui dar... Eu tava gelo porque eu ainda sofria, ainda pelo boy. Tinha esperança que a gente fosse voltar. Tá. E aí a gente teve um outro encontro e nem beijo daí. Caramba. E ele disse, aí, o próximo encontro... Ah, não vai ser nada. Eu vou me apresentar. Oi, prazer. Eu sou fã de tal. Porque a gente tá... Tá no regredinho. Na regressão. É, porque não era pra ser naquele momento. Você não tava preparada, né? Não tava preparada. Então você tava se bloqueando, ele se blindando. Tava. E aí passou, sei lá, um mês, dois meses. E aí ele postou uma foto no Instagram, postou no Stories, abraçando com uma menina. E eu, ih, gente, esse menino tá namorando. E aí me deu ciúmes. Do nada. Perdeu. Tava muito fácil. Ele tava entregando tudo, entendeu? E aí, já mandou a mensagem de boy. Aí eu, olha, chamei ele no WhatsApp. E aí? Parabéns, eu vi que você tá namorando. E ele já... Não, não tô namorando não, ela só é minha amiga. O que ele fez? Ele tava ficando com uma menina sério, deu o pé na bunda da menina, pra sair comigo. Caramba. E aí a gente saiu, foi incrível. Aí o rolê foi 100%. E desde então a gente começou a ficar mais. Só que daí, o meu ex, ele começou a mandar umas mensagens pra mim. E eu fiquei insegura de novo. Aí eu disse, olha, não sei como é que vai ser isso. Aí ele me convidou pra fazer uma viagem, no meu aniversário. Me levou com viagem paga, babado lá. O atual? É, o português lá, o atual. Olha. Aí me levou num lugar super romântico. E quando eu comecei a chegar num lugar romântico, eu... Ih, gente, ele vai me pedir namoro. E agora? Ai, cara, ela... Caiu em si, vai rolar agora. E aí no meio de um lago, assim, e era longe, longe da minha casa. Horas e horas de carro. Aí eu... Eu não vou nem conseguir voltar se eu der um pé na bunda dele agora, gente. Vou ter que dizer sim. Vou ter que dizer sim, senão ele vai me mandar de pé pra casa. Gente, olha, ele é um serial killer, entendeu? Ele já pensa assim, ó... Vou levar lá, que ela não vai falar não, porque senão ela volta a pé. Deixa ela sozinha no lago. Você que quer pedir namoro, a namorada, leva no barco, no meio do mar, entendeu? No meio do mar, pede. Não pede lá. E aí? Ai, eu disse sim. Enquanto ele me beijava, eu pensava, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Porque eu ia trabalhar na cabeça, né? De desespero. E aí, quando a gente voltou dessa viagem, olha... Então, eu sei que você gostou muito de mim. Eu também achei que você foi maravilhoso. Só que não deu. Eu sou apaixonada ainda pelo meu ex. E eu não tô conseguindo. Eu sei que você tá se apaixonando e tá se enrolando muito mais rápido que eu. E aí, ele ficou muito mal. Lógico. Em pé, assim, de se enterrar mesmo, sabe? E aí, o que aconteceu foi que eu comecei a entrar mais em depressão por causa do meu ex. Que eu era muito louca por ele. Deu pra ver? Louquíssimo. O chulezento. O chulezento. Menina. Passada. E aí, quando eu tava, assim, no limite da fossa, eu mandei uma mensagem pra ele. Ele ficou preocupado. E aí, quando ele disse, olha, tu não vai ficar brava se eu falar que eu já tô na porta da tua casa? E eu, não. Aí, eu abri, a gente ficou junto. Ele disse, olha, eu nunca mais vou sair do teu lado. E nunca mais saiu. Olha só. Olha que ótimo. Olha. Encontrar um homem assim na vida, meu amor, é difícil. É super pop. Olha. Maravilhoso. E falando em super pop, Jess, a gente tem um quadro aqui no nosso podcast que se chama É pop ou não é pop? Tá bom. É pop, é uma coisa hype. Você vai comentar e falar se você gosta. E se não é pop, você vai falar que não é pop. E também comenta, por favor, pra gente. Porque já que você abre pra vida, a gente quer saber tudo também da sua vida aqui. Tá bom. Vamos lá, meus amores. Ai, meu Deus. É pop ou não é pop? Vanessa Wolf. Ai, gente. Olha o carão da gata. Não poderosa. E aí? Não é pop. Mentira, é pop. Gente, a Vanessa foi tipo uma descoberta de amizade que eu tive agora, recentemente. Eu já acompanhava ela. Só que eu nunca fui muito de ver lives. Sim. E aí eu comecei a acompanhar lives por causa dela, que ela é muito engraçada, irreverente. E a nossa amizade bateu tão forte que assim, eu já considero ela uma irmã da internet. A gente tem projetos maravilhosos que a gente não pode contar. Mas é babado. Então projetos novos, vem aí com a Vanessa Wolf. E é grande, tá, gente? Sério? Coisa grande. Axé. Muita axé. Vai dar certo. A Vanessa começou a transição há pouco tempo, né? Há pouco tempo. Então ela veio pedir dicas e coisas pra mim. Olha, de referência, né? Tá vendo? Massa. E agora ela vai pra Blumenau fazer a Facial Team lá. Fazer a Facial Team, não. Fazer a Feminização Facial na Transgender Center Brasil. Lá tem. O que é a Feminização Facial? O que tem que ser feito pra isso? Então, depende. É que a Feminização Facial é um conjunto de cirurgias que adequa a necessidade da pessoa. Por exemplo, o que mais me incomoda, só que o doutor também te sugere, olha, o esqueleto masculino tem esses tratos, esses... Essas características, né? É, mas... Proeminente, o rosto mais quadrado. E já a menina, ela... Um rosto mais íntimo. Mais nefertite, né? Ele não tem tanta protusão. Então, a gente, com isso, a gente consegue ver o que seria pra feminizar um pouco, né? Claro. E aí, ela vai fazer agora a testa. Ela vai fazer a pepequinha, que ela disse que ela tem a pepequinha do nariz. Ela vai fazer. E vai botar... Ah, fazer o queixo também. E aí, a prótese. Ah, olha só. Então, vamos ver uma nova Vanessa por aí, né? Vamos, a gente vai gravar tudo pra vocês. Ah, tá vendo? Ela vai... Você vai junto. Boa! Você vai dar a mão ali. Eu vou ser a enfermeira dela, mulher. Ih, que lindo! Tá vendo, gente? E vai ser tudo a ver, o conteúdo. Isso é amizade. Vai, total. Pode falar. Então, que dia que ela vai? Ela vai, assim, aproximadamente dia 14, 15, ela vai fazer a cirurgia. Olha, gente. Ela deve estar ansiosa. Tá. Ela não fez ainda, porque ela quer bater a meta de baixar peso. Porque ela quer, tipo, estabilizar pra botar a prótese e a prótese ficar no lugar. Sim, claro, pra depois o tecido não descer e nada. Isso, o doutor falou, olha, eu posso botar agora. Só que você tem processo de emagrecimento. Então, se emagrece muito, a prótese pode dar uma descida. Sim. E aí, ela preferiu, então, segurar até dia 15, pra poder fazer direitinho. Chegar no peso. Então, mulher, corre na esteira que vai dar tudo certo. Corre na esteira e fecha a boca. Faz aqui as tuas lives correndo e vai dar tudo certo. Então, Vanessa é... Ixi... A Vanessa é pop. A Vanessa é pop. E agora, quem é? Jéssica. E aí? Outra Jéssica. É, Jéssica Alves, né? Jéssica Alves. Ela era o quem humano, né? E você, gostando de boneca, acompanhou ela como quem? Acompanhei, achava uma palhaçada. Você via ela como uma mulher trans quando quem? Via. Você pegava características que você tinha, de coisa assim? E eu vi que ela segurava, acho que era uma coisa da família dela, assim. Porque ela botava todas as características na maquiagem, que era uma coisa assim, que ela puxava mais pro feminino do que o normal. E o jeito dela se portar, se você vê, assim. Eu acho que quem é trans consegue perceber mais facilmente em outras pessoas... Do que a própria pessoa. Aquela coisa dentro ali, sabe? Então, eu não gostava dela quando ela era o quem? Eu achava que era uma palhaçada. Forçado, assim, a imagem. E aí, quando ela veio, assim, descobrir Jéssica, eu disse, olha, é isso aí, mulher. Você agora se achou. Porque não é aquela questão do preconceito, dizer, ai, não é que não pode ter homem afeminado. Não. Eu vi a aura nela. A aura de garota nela. Então, eu acho que ela super se acertou. Só que aí, ela falar que vai botar útero... Mentira. Ah, é, teve. Que ela ia engravidar, ia por útero. Existe essa cirurgia? Então. Porque eu, como médico, não conheço. Eu sou médico. Então, eu tenho conhecimento de algumas coisas, mas não tanto, mas existe uma cirurgia de pôr útero? Então, ainda não existe. Ah. Só que ela lançou ali a... A ideia. A fake news, entendi. Eu acho que já ia fazer isso aqui. Pelo que eu pesquisei, ainda está em andamento. Porque, gente, um transplante de órgãos não é fácil, tem rejeição, tem um monte de coisa. Um útero dentro de um homem, pode ser que a gente consiga, a medicina está evoluindo. Só que, assim, eu acho ela super educada. Ela sabe se portar nos programas, ela sabe passar a ideia dela. Então, pra mim, ela é pop, sim. Ela é pop? Ela é pop. Só não forçar nas ideias, mas é pop. É. Próximo. Eita, moleque. A gente pegou... Essa daí é... Vou até beber aqui um olhinho aqui. Temos que falar, eu acho que, sobre isso, né? Como que é o nome dele agora? Ele era Catilares. Catilares, né? Agora é José... Ih, gente, não sei. Bom. Emanuel. 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 Ah, eu tenho dó. É, então. Eu tenho dó. O que você vê dessa... Dessa destransição. Dessa destransição. Ai, gente, pressão da família. Querer fazer a mãe feliz. Porque é muito duro ver... Assim, a minha mãe chorou muito no início. Então, era muito duro eu ver. E eu acho que ela é uma pessoa muito boa. Que ela quer ver a felicidade da mãe dela. Vocês veem nos vídeos que ela está sempre buscando a aprovação da mãe. Sim. Tanto na roupa, quanto no tudo que ela faz. Então, eu acho que ela ainda vai se frustrar muito com essas decisões de hoje, assim, sabe? Eu acho que vai chegar numa etapa que a felicidade dela vai estar mais em jogo. Que ela vai perceber que ela está abdicando da vida dela pra fazer a felicidade da mãe dela. Sabe? E isso vai transformar ela numa pessoa, eu acredito, que muito infeliz. Mas eu achei, assim, super desnecessário a questão dos vídeos cortando cabelo. Aquela coisa da... Falar que as pessoas trans têm uma cura. É, sim. Foi isso que ela fez passar, né? Acho que nesse momento que a gente está numa evolução de entendimento pras pessoas, você trazer essa ideia reversiva. Não que não possa... Acho que todo mundo pode de qualquer coisa. Mas dessa maneira como ela fez, né? Porque pareceu que as pessoas trans tinham um espírito ruim no corpo, gente. E isso é muito negativo e deu arma pra aquelas pessoas que a gente não... Luta a vida toda pra demonstrar que não, que não é assim que funciona, né? E virou essa palhaçada, né? A gente andando uma casa e voltando cinco. Exatamente. Então a gente, como pessoa trans, teve que se defender do que ela fez, querendo ou não. Eu tive que fazer até um vídeo, olha, que eu não concordei. Achei que era uma exposição... Ah, os próprios pastores que estão ali, estão usando ela como mídia. Sim. Pra vender, olha, isso aí é errado, olha... Porque o mundo LGBT tá em alta, ainda mais na internet, né? Então qualquer coisa que se toque na gente... É que as pessoas não veem isso. Elas não entendem o que tem por detrás de tudo isso, né? Isso, então pra mim ela não é pop. Emanuel, então hoje você não é pop. Beijo. Vamos lá, vamos evoluir. O que que é essa? Essa aí vai me perseguir por essa vida. Como que é o nome dela? A Boneca Desumana. Boneca Desumana. Ah, é verdade, você esteve agora no programa do Danilo Gentili, né? Foi muito legal que você foi falar um pouco sobre as Barbies. O que aconteceu com essa boneca, gata? Então, assim, ela é uma pessoa polêmica. Tá. Isso eu já sabia. Só que quando foi convidado a gente pra ir no programa, eu achei que seria uma pauta mais infantil. Porque o que foram os passados. Só que eu também conhecia o apresentador, eu sei que o Danilo Gentili é polêmico. Aham. Então eu sabia que vinha alguma coisa aí também. E que é um programa noturno. É um programa da noite, né? Então tá, aí eles mandaram as perguntas pra gente. A gente já tinha um grupo fechado das Barbies e dos Kens. E aí a gente fazia um trabalho pra criança. Ajudando entidades de caridade, fazendo visitas em Osfarnac. Ah, que legal. Bem bacana. Tem um praio social, então, ali junto. Isso, que meu amigo Bernardo Guedes criou o Barbie Pink Tour, que ele junta esse pessoal, pra fazer esse trabalho social mesmo também. Que incrível a iniciativa. É bem bacana. E aí ela não fazia parte. E aí quando convidaram a gente pra participar do programa, incluíram ela. Tá. E junto com ela também a Barbie Masterchef, que é a Yacara. E aí, tudo bem. Ok. Tava tudo tranquilo. Ela era conhecida também por ser a namorada do Duca Margo no programa lá, que ela foi. Tá. E aí quando a gente chegou no programa, gente, ela era muito diferente do grupo. Ela era muito doidona, assim, sabe? Muito, assim... É que vocês foram de novo com aquela ideia de... Se for falar de boneca, vai ter um público infantil assistindo. Tem que ter um comportamento diferente nesse momento. Por mais que seja um programa noturno. Isso. Ela era muito, muito. E o que ela fez? E aí no programa, na gravação, a gente tinha combinado em off que o Bernardo sentaria do lado do Danilo. Sentaria do lado do Bernardo. Porque a gente é colecionadora e a gente tem muito o que falar sobre a Barbie, né? A gente sabe da história toda. Sim. E aí ela sabia disso e tinha concordado. Na hora de começar o programa, ela foi lá e roubou o lugar do menino, sentou no lugar. Sentou no lugar que não era dela. E aí na gravação dá até pra ver o menino chegando ali, visto e andando pra trás. E aí eu já percebi que começaria a ser um programa diferenciado. E aí ela não deixava ninguém falar, gente. Não deixou ninguém falar? Não, porque a Barbie afro, a Bruna, que ela faz a Barbie negra maravilhosa, ela queria contar um pouco da história da Barbie, dizer que no Brasil demorou muitos anos pra gente ter realmente Barbies à nossa disposição negras. Sim, sim. E a menina, não. Sempre teve Barbie negra. Sem conhecimento nenhum, discutindo com alguém que já tinha informação. A menina cheia de ressentatividade. Falou isso? Falou, gente. É que vocês foram com o intuito de enaltar a Barbie, trazer conhecimento pras pessoas e ela foi com o intuito de aparecer. Isso. E aí assim, eu respeito ela. Eu acho que ela tem, assim, os seus coisas positivos. Eu acho que ela é muita cara da televisão. Só que assim, a gente... Eu, por exemplo, já tinha o meu canal. Eu não tava lá pra fazer o que ela tava fazendo. Eu já sou famosa, gata. É, né? Não é bem assim. Não tem o meu público. Mas é tipo isso, tem o meu público. Não ia estar lá. Pra querer aparecer. Você queria mais a informação em si, né? Isso. E parecer um negócio legal. É, de contar esse... Isso. Chama-se conteúdo. Conteúdo. Da conteúdo. E ela, ela queria falar por cima de todo mundo e tal. Até que chegou um momento que ela... Olha, porque eu fiz tantas plásticas e um levantou, tirou a roupa. Tum. E aí, quando ela senta, eu falo... Olha, Danilo, eu não sabia que você tinha convidado a Inês Brasil. O público foi a loucura. Passado você falou isso. Só que daí eles cortaram. Porque eu acho que ficou muito pesada a cena dela mostrando. Não dá pra dar a lua na televisão. Ela se colou a... Não, ela ficou só tapando assim. Sabe? Só que cortaram. E o Danilo, na altura, ainda deu um palco pra ela. Sim. Aí mostra mais. Só que acabaram cortando. E aí, o que eu não gostei também, foi quando o nosso amigo foi mostrar a coleção dele. Que ele levou lá. Imagina, a gente levar de avião. Ele pagou mala extra pra levar boneco. E ainda tem o risco de danificar, né? Você tirar um boneco de um lugar, não é isso? É uma caixa de papelão, não sei o que. Mó rolê, verdade? E aí, quando ele foi lá mostrar pro Danilo, ela tava do meu lado. Ela, que saco que o Danilo não volta. Cadê minha bebida? Grossa. E eu criei uma antipatia assim por ela ali no programa. Então, quando eu saí de lá, eu saí realmente falando a verdade. Quando eu fiz um vídeo, porque o Danilo soltou um corte na rede social dele. Falando assim. Ai, porque a Barbie não tem que ser representativa. Uma coisa bem conserrada. E ele cortou as partes que eu falava, porque ela devia ser representativa. E botou eu rindo do que ele tava falando. Ai, edição. Nossa. E aí, queimou isso pra você, pro teu público? Não, porque eu logo já fiz o meu. Já falou, já contando. Soltei um short com ele falando isso. E eu dando a resposta, eu e a Bruna. Dando a resposta. E lancei um vídeo dizendo que eu não concordava com aquilo. Que não vinha de mim. E aí, eu achei que ela convenha muito com a história do Danilo, sabe? Ela dava muito... Ela é aquela coisa da televisão de tudo pela fama. Polêmica, né? Tudo pela audiência. Tudo pela audiência. E aí, a gente acabou discutindo em off. Porque ela veio tirar satisfação comigo. Porque meus seguidores também não gostaram da participação dela. E foram falar que eu falei dela no meu canal. Ah, e aí criou o atrito. E aí criou. Mas a gente hoje... Eu disse pra ela, olha, tá tudo de boa. Você na sua e eu na minha. Você, a Barbie aí, eu sou aqui. Porque eu acho que ela tem o espaço dela na televisão. Com as coisas que ela faz. E eu tenho o meu na internet. Tá tudo bem, sabe? Mas pra mim, ela não é pop. Não é pop. Barbie desumana, você não é pop hoje. Próximo. E o pod? É pop ou não é pop? Ai, gente. É pop? Pop. Maravilhosa. E chamas com quem, amor? Jazz. O estranho mundo, né? De Jazz. O estranho mundo de Jazz. Porque não tem nada de estranho. É um mundo que a gente vive. Só que ela traz com um astral, uma alegria, uma leveza. Uma leveza. Muito obrigado. Obrigada, gente. Por ser essa representação aqui pra todos. Pra todos. Sabe? É de inspiração. Precisamos de pessoas assim como você aqui, viu? Ai, gratidão por ter me convidado. Foi incrível. Super divertido. Que bom. Passa suas redes sociais. Tá bom, gente. No Instagram é jesssparkoficial. jesssparkoficial. Oficial. No TikTok também é tudo jesssparko. Ai, no YouTube é o estranho mundo de Jesse. Tá, tem... Tá tocando o telefone. Não diga alô. Diga o pod é pop. O pod é pop. Boa tarde. Onde é que tu anda? Queria te dizer por esse áudio que eu te amo muito. Tu é muito especial pra mim e para Deus. Tu sabe disso. Que a mãe tá sempre orando por ti. Eu tenho muito orgulho de ti, minha filha. Foi muito bom receber você no fim de semana. Viu, filha? Siga em frente. O mundo é teu. Vence. Vence que Deus é contigo, viu, minha filha? A mãe tá muito feliz contigo. Eu dou graças a Deus por ser tua mãe. O dia que tu nasceu foi o dia mais lindo da minha vida. Te amo, Jéssica. Fica com Deus. Ai, que lindo. Maravilhosa. Que que era? Que que era? Que que era? Minha mãe. Minha mãe. Dá um recado pra ela aqui. Ai, mãe. Muito obrigada. Te amo muito. Você sabe que eu faço tudo por você. E, nossa, a felicidade dela é minha felicidade. A gente tá sempre ali na batalha. E muito obrigada por ser minha mãe e por ter me escolhido. Me aceitar como eu sou e queria que todo mundo tivesse uma mãe como a minha, assim, sabe? Parabéns pra ela, pela pessoa maravilhosa que ela é. Ai, obrigada pela mensagem, gente. A filha que ela criou. Nossa, muito linda mesmo a mensagem. E tem algum projeto futuro? Gente, eu chorando. Do nada. Corta pro projeto futuro. Recupera. Recupera, recupera. Então, gente, tem sim. Um é a minha nova... Ai, aqui chegou o papel. Ó. Vamos lá, ó. Tá vendo? Agora, depois com a gente... Deixa ela falar ali. Segura. Deixa aqui. Bom, primeiro é que a gente tá agora criando uma nova agência bem babadeira de TikTok. É, eu e meu boy. Mentira. É, ó. Quer aparecer, boy? Vem cá. Vem cá, vamos aparecer. Vamos lá. Vai aparecer o boy. É, olha. Vem do ladinho dela ali, ó. Vem cá, boy. O português. O português. É o português. É o português de Portugal. Então, a gente abriu uma agência de lives no TikTok. Tá sendo um sucesso já. Que legal. Estouradíssima. Vamos lá de um TikTok, olha aí. Vamos, gente. A gente pode participar dessa agência. Olha, já querendo entrar. Tá bom, vamos entrar na agência. Bom, nem fui chamado, já tô querendo entrar. Então, a gente quer fazer live no TikTok aqui. Como é que vai funcionar isso? Então, já funciona. Começou já. É assim, as pessoas que querem desbloquear lives no TikTok, ter um contato mais direto com o TikTok, também conseguir bonificações maiores, a gente consegue fazer isso. Então, a gente faz o gerenciamento só das lives do TikTok. Só lives. Olha que massa. Nosso trabalho é mesmo esse. Nosso trabalho é buscar pessoas que estão... Fala mais aqui, bebezinho. Tô ouvindo. Nosso trabalho é mesmo esse. É pegar pessoas que estão começando na internet, que não tem nada. O TikTok nos contratou por aí. Ah, contrataram os TikTok, meu bem. A menina, pega. Nosso trabalho é bem esse. Pegar pessoas que não tem nada, que estão começando, dar treinamento, dar formação. Exatamente. E ajudar os e lançar os. Que legal! Então, pra você que quer começar no TikTok, no TikTok, já tem aqui a agência da Jessy. Influência Republic, gente. Vem que a gente cuida de vocês. Existe perfil lá também, pra poder pegar informação. Existe perfil, tudo. Influência Republic. E é babadeira. A gente tá fazendo esse gerenciamento, tá sendo incrível. Tá crescendo mais rápido do que a gente imaginava. Olha, então muita axé pra vocês. Obrigada. Isso vai dar tudo certo. E qual mais projeto que tem aí? Tem mais um, que agora eu e Vanessa estamos juntas. Obrigada, bebê. Eu e Vanessa nos juntamos, né? Pra criar um projeto que vem aí, agora pro final do ano. Depois das plásticas da gata, que ela quer iniciar. Ela quer chegar, tipo, destruindo, né? Ela quer destruir com tudo. E aí, o que eu posso falar pra vocês é que é tipo reality. Tipo reality. Onde eu e Vanessa vamos ter que se submeter a coisas diferentes. Olha, que legal. Será que vem aí o novo igual daquele da... Simpon Life. Simpon Life. Simpon Life. Olha, né? Adorei. É babadeira, gente. Muito obrigada também por a oportunidade de a gente divulgar. Imagina, tem que falar. Em primeira mão, esse da Vanessa, tá? Quero só ver, gente. Gente, olha que bafo. Dois projetos incríveis. Obrigada. De muito sucesso e muito axé pra vocês. E depois vai voltar aqui pra contar desses projetos. Que a gente vai querer saber. Pode trazer pras duas pra eu poder contar. Quero ver as duas. Isso, pra poder falar. Sobre esse Simple Life novo que você vai vir por aí, gatas. Vocês não perdem por esperar. Vamos pro patrocinador, então. Por favor. Save Lab, laboratório de análises clínicas. Você aí quer fazer exame de sangue, fazer exame de tiroides, exame de fezes. Se você é trans, quer ver como é que tá essa parte hormonal, que é muito importante também. A Save Lab dá todo esse suporte pra você. Então, Save Lab. Save Lab. Ponto E, estética e beleza. Nossa clínica de estética. Jéssica, você tá super convidada pra ir lá. A gente também faz feminização. Só que no sentido não tão agressivo, né. Através de ácido, harmonização. Também se consegue tragar na beleza da gata. Ah, deu vô. Ele atende bastante gente que quer fazer a feminização. Atendo, bastante pessoas do mundo da trans. É. Muito, né? Olha, eu tô me mudando pra São Paulo agora. Já tô. Então vai lá, tá convidadíssima. Tá bom? Show Cover Produções Artísticas. Você aí que quer fazer uma festa pro teu filho e pra tua filha. Quer contratar os melhores personagens. Então, contate a Show Cover que tem mais de 200 personagens diferentes pra você fazer de sua festa um sucesso. Sucesso como eu. Rei do Transfer. Rei do Transfer. O Rei do Transfer, ele faz essas canecas. É um presente pra você do Pod. Obrigada. Você viu que gracinha? O Rei do Transfer faz esse tipo de personalização. Então, você quer uma canequinha personalizada, quer fazer uma camiseta. Rei do Transfer. Ele arrasa. Arrasa. Império dos leques. Você gosta de leque? Gosto. Então, o Império, ele faz leque personalizado e mandou aqui um presentinho pra você. É cheio de mimo aqui esse podcast. Ganhou um. Vai sair com uma caneca. Patrocinadores são maravilhosos. Por favor. Sabe bater? Então, eu virei meme na Vanessa porque eu não sabia bater e ele sabia. O meu boy sabia. E o que eu é? E o que eu é? Aprendeu. Então. Ganhou um leque. Agora vamos ver. Vou treinar mais, mas olha. Que agora tem o seu aí, ó. Vai. Vamos ver. Não. É o contrário. Quer que eu te ensine? Olha aqui. Vamos lá. Vamos ver, ó. Quer ver, ó. Agacha aqui. Agacha aqui. Ó. Tudo é o lado que vai lá, tá vendo? Pega um só. Mas agora eu vou treinar. Vai. Agora você tem o seu do pódio. Vai bater até rasgar. Amei. Tem que fazer um vrax. O Império dos leques, ele faz leque personalizado. Vai. Tenta de novo aí, Jessy. Ai, quase. Tá indo. Aí. Vai com fiança na próxima. Olha, tá vendo o sucesso. O Império realizando sonhos. Lindo, gente. Lindo, lindo. Pra você de presente, tá? Jessy, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado. Pela sua presença, pela pessoa que você é. Pelo exemplo que você passa pras pessoas. Muito obrigado, viu? Olha, e que se chamando eu venho, viu? Então tá bom. Vamos chamar. Vamos chamando que eu venho. Tá bom, porque o quê, Henrique? O Pod é Pop. Amiga Mulher, até a próxima. Nos vemos. Tchau, gente. Um beijão. E agora você vai vir da internet para você. O Pod é Pop.